Vamos falar sobre pandemia, mas dessa vez eu quero a sua atenção para a notícia sobre pandemia, que ela é muito boa. Meu povo, pela primeira vez, desde abril do ano passado, a nossa Paraíba não registrou nenhuma morte por Covid-19 nas últimas 24 horas. Inclusive, tá aí, viu? Deixa eu só passar aqui que eu quero falar bem sério com você. Você aí de casa que não acredita, ou não acreditava na eficácia da vacina, tá aí um exemplo de que a vacina pode, sim, salvar vidas. Ó, a nossa equipe conversou com o secretário-geral do Medeiros sobre esse assunto e eu quero agora a sua atenção na tela. O que eu digo é um momento de otimismo. A Secretaria Estadual de Saúde e os técnicos que a compõem têm o seu trabalho gratificado com essa informação, mas não temos de pensar que a pandemia acabou. Nós temos uma vacinação avançada, 5 milhões e 200 mil paraibanos e paraibanas já receberam a primeira dose, ou a primeira e a segunda dose. Precisamos, você que ainda não recebeu a segunda dose, já chegou o seu dia, são aproximadamente 700 mil paraibanos e paraibanas que ainda não se dirigiram às salas de vacinação para receber a segunda dose. Esse é um momento fundamental, você só estará protegido contra a variante delta com a primeira e a segunda dose. Já é possível vislumbrar, a gente se livrar já do uso dessas máscaras? Não, eu sempre digo que o uso de máscaras, a desobrigação do uso de máscaras, ela só será a última atitude a ser adotada. Nós temos uma barreira mecânica que impede que o vírus entre na sua boca ou nas fossas nasais. A via inalatória comprovadamente é a principal via de transmissão do novo coronavírus, portanto, a máscara deve persistir durante um certo tempo para que nós possamos nos proteger e proteger aquelas pessoas que nos cercam. Estamos no caminho certo, Deus seja louvado por esse momento. Chegue cá para você ver aqui na tela o boletim que foi divulgado no final da tarde de ontem com 42 novos casos e zero, zero óbitos. Nossa, me vem assim um filme na cabeça, né? Tantas pessoas que perderam a vida por causa dessa pandemia, muitas pessoas conhecidas, minhas conhecidas, eu tenho certeza, né, de cada um de vocês aí de casa, então, por favor, continue fazendo a sua parte. Nossa taxa de ocupação segue, ó, em 22% no estado inteiro, no sertão subiu mais um pouquinho, tá em 15%, mas já foram 3.791 vidas perdidas. Continue fazendo a sua parte, que Deus tenha misericórdia de nós para que a gente possa vencer essa pandemia, tá bom? Eu já...